Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é vossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer é presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Eu te comecei um coração A CIDADE NO BRASIL